A Prefeitura de Nova Friburgo enviou ao Encontro dos Rios, em Lumiar, uma equipe de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para averiguar as denúncias de cobrança pelo acesso às cachoeiras. Segundo a Prefeitura, o responsável pela cobrança foi notificado pelos fiscais nesta quarta-feira e terá que apresentar em um prazo de dois dias documentos como título de propriedade, alvará de funcionamento e licença ambiental para que somente assim possa formalizar a exploração comercial do local. Caso a documentação não seja apresentada pelo responsável no prazo determinado, ficará a cargo da Subsecretaria de Posturas tomar as medidas legais.